Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o agulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa, mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão, caso você queira fazer, efetuar uma compra, que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? Eu quero ver, bata esse cara na levada do bubéco, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, sangue, eu te vai escorrer, sangue, se bater, caralho, essa porra é Caldeirão, eu dei, uou, 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 uou. sim 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 Quando eu rimava, você já andava na quinta série Você tava estudando, tava fundamental Enquanto achava que era bem, até no mal Você tava rimando no primário, eu sou mental Enquanto isso, eu tava no primeiro regional Ou seja, seu fô de Bumbap enfia na bunda Porque eu mato o domingo, ressuscito na segunda Que round, mano! Pela pra esse round aí, parça! Barulho, mano! Caralho, meu round! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kairos! É isso! E diferentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas de Yonkki! É isso, mano! Vamos lá de novo, só pra sintonizar, mas eu vi um bagulho Barulhos, barulhos pro Kairos! Yonkki! É isso, pai! Isso não, mas é isso, pai! É isso! É isso! Não, eu vi outra fita, pai! Mas é isso! Segundo é alguém! 1x0, Kairos! Certo! Marchinha! Kairos 1x0! Tudo que vai! Então levanta as tuas mãos pro alto, não é a verdade? Que bagulho vai acontecer? Aí, já tá chegando no final, já tá acabando! Vamos que vamos! 1x0, Kairos! Você desfila, então, meu mano, cê falou do Black Panther Só que nessa batalha, você já vai sozola Sabe por quê? Tô igual a paz de monge Aí existe quem vem sem tentá-la e quem morre igual que o monger Então daqui é diferença Sabe por quê, meu mano, eu assassino a sentença Sabe por quê? Não mudou de assunto Escalaram o titio, só que eu rimo O cara esvara muito O cara esvara muito Mas quando tá rimando, ele é o puritito Cê falou de Murica, meu mano, do punchline Murica e Marjão, sou puro suco do freestyle Você tá me entendendo? Responta aí na hora Tudo que cê falou, agora o cara é seu pra fora Porque cê fala muito, mas você não rima nada Cê falou que o rap tinha na sua quebrada Você pavimentou por onde eu tava andando E só que é mentira, agora eu vou comentando Quem pavimentou em Barulhos foi o Moto JP Você lá na zona Leste e Yong vai se puder Caralho, sei que o seu cara é o pecozão Não tô entendendo, o fato do freestyle é de improvisação Barulhos é muito louco, eu rimo anormal Yong já foi 2x0, tá vim, sobe pra final Terceiro! 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 Tem que ser geral, né? Vamos lá Vamos votar, né? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Yong Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Kairos E aí, mano, esse moleque aqui, eu sou muito fã do seu trabalho Parabéns, Yong, você é monstro O moleque finalista nacional tá na nossa quebrada Cola sempre, pai Aê, satisfação, batalha da estudante, tá ligado, mano? O bagulho só saiu no caminho, tá ligado, mano? É um bagulho que eu tinha falado até comigo mesmo, tá ligado? Vou aparecer aqui mais vezes em Guarulhos, vocês vão ver minha cara, mano Inclusive, terça-feira eu tô lá na Linear, certo? Se quiser, encosta, mano Mas não vou descansar enquanto eu não desbloquear minha primeira aqui em Guarulhos, certo? É nóis, tamo junto O bagulho vai ficar louco, certo? O pessoal!